Oi pessoal, oi meninas e meninas Gente, o vídeo de hoje são dois temas, né? Um é comprinhas, coisas que eu comprei pras meninas aqui em casa e pra mim E o segundo é, já vou emendar Vai bater! Vou emendar no segundo tema, falando sobre o desfraude da Luna Porque eu tô prometendo esse vídeo há muito tempo, né? E eu não vim gravar com vocês Ah, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho que eu comprei, gente Porque aqui em casa é muito difícil sentar pra gravar Pegar um horário assim que eu possa sentar e gravar Não tem ninguém, isso aí é impossível A Luna tá bem aqui, o marido tá ali, o Vitória tá ali Então vou mostrar pra vocês logo aqui o que eu comprei Pra não ficar tão grande o vídeo Eu fui comprar umas coisinhas pras meninas Esse mês é aniversário da Luna, né? Eu não tinha comprado também nada ainda pra Vitória Então tá aparecendo a Luna aí, né? Gente, é assim pra gravar Ó, aí eu comprei pra Luna Ah, já dou Vai lá mostrar pra irmã Aí eu comprei pra Luna Essa jardineira Foi uma loja no centro Não vou falar o nome da loja porque eu não indico Tive problema nessa loja Dico essa loja porque eu tive problema na loja em questão de troca Não tinha peça Aí falavam pra mim que tinha no estoque Não tinha Então eu não vou indicar Mas eu comprei essa jardineira lá Foi 60 reais Eu gostei dos detalhes dela aqui, ó Eu comprei ela por esse detalhe Por causa dos botões Que eu achei muito bonito Essa aqui é da Luna Eu creio que esse nome aqui é o 8 Vai ficar grande Mas a gente pegou mesmo Aí lá em outra loja Eu comprei Nas pernambucanas Eu comprei uma brusa pra Luna De frio Fechando aqui pra mostrar pra vocês Eu comprei essa brusa da Minnie Pra ela Assim, ó Aqui tem o lacinho Aqui tem as orelhinhas Daí aqui tem o desenho Da Minnie E ela por dentro Ela é toda peluda Tanto na touca Como dentro dela mesmo, ó Ela é assim, ela é bem quentinha E ela foi R$ 49,99 Tava de A famosa, né Famosa não A fraude de promoção, né De R$ 80,00 Por R$ 49,99 Gente, eu jamais pagava R$ 80,00 Uma brusa pra criança Você não quer perder, né R$ 49,99 A gente ainda pensa em comprar Aí é assim E ela é linda Essa aqui é da Luna também Ainda pra Luna O marido pegou pra ela essa calça Foi ele que escolheu Porque ele achou que vai combinar muito com a brusa Ela é masculina, né Fui na parte de roupa de menino Mas a gente comprou pra usar com a brusa Ela é assim O tamanho da brusa Dessa brusa de primeiro que fez E da calça também E a calça custou R$ 29,99 A calça vai ficar grande nela Mas tá bom E a cor é bem parecida, né Sim, é um preto bem parecido Tem os pretos que é mais... Ufa, sei lá Agora aqui tem outras coisas que eu comprei Vou mostrando assim Não vou falar o nome de loja, não Só vou mostrar mesmo o que eu comprei Comprei pra mim, pra Vitória Meias Porque nós estávamos sem meia E aí tava uma dificuldade aqui pra sair Esse pacotinho vem três pares de meias E custou R$ 11,99, ó Aí vem uma de panda Vem uma toda cinza E essa de coração E o outro pacote vem panda também Aí vem uma toda branca E uma de pandinha também É assim, gente Você grava com a criança Queira no celular Vai lá, papai vai dar o celular dele pra você assistir Se eu não gravar agora Eu não vou gravar mais esse vídeo Então vai assistir As meias Custou R$ 11,99 Aí eu comprei meia também pra Luna Esse kitzinho aqui foi R$ 9,99 Vem duas meias Uma toda rosa E uma de gatinho Esse aqui é da Luna Gatinho É, né, filha? É, né? Eu comprei meia Tem mais meia da Luna Mas eu vou mostrando Qual eu vou pegando aqui É... A Vitória comprou pra ela Essa brusinha de alcinha Foi R$ 10,00 E ela comprou pra ela Essa daqui que foi R$ 20,00 Que é transparente, ó Ela é de coração Mas ela é transparente Então ela vai usar com Essa por baixo Né? Então ela comprou Essas duas brusinhas pra ela Aí aqui nós temos Numa outra loja Eu comprei tudo em lojas separadas Por isso que eu não tô falando O nome da loja Viu? Me dá seu livro e sua agenda Por isso que eu não tô falando O nome de lojas Porque foi em várias lojas Diferente Eu comprei essa blusinha pra Luna E ela também Ela também não Ela é peludinha Só aqui, ó Na touca Ela é peludinha na touca Mas por dentro Ela não é peluda, tá? Ela é normal assim Né? Achei bem bonita E ela é de panda Uns pandinhas aqui, ó Então Pra Luna de brusa Tá bom Porque ela tem, né gente? Não tá com frio assim Então foram duas brusas Pra Luna Aí a Vitória Comprou pra ela Uma calça preta De Meio que jeans, né? Essa calça Aí a Vitória Comprou essa calça pra ela, ó Ela gosta de calça preta Ela é pra comprar duas Mas a outra Ela não gostou lá E a gente vai comprar Em outro lugar Ainda vou comprar Outra calça pra ver Pra Luna Já não pretendo Comprar mais nada Mas eu falo Cabe com ela Pra mim Eu pretendo comprar Uma brusa de frio aí Nem tá tão frio Mas é coisas Que nós estávamos Realmente precisando mesmo Pra mim Eu comprei essa Olha Eu já gostei Dessa preta mais fosca, né? Assim A Vitória já gosta De toda preta E ela veste super bem No corpo Ficou bonita Então Pra mim foi essa E pra Vitória foi a outra Pra mim Eu não pretendo Comprar mais calça agora Mas pra Vitória Preta Eu pretendo Comprar mais uma E Tá acabando O cheiro Tá faltando Aqui na sacola Só doçada Antes da escada Que é Doçada aqui Vai cheirinha Aí eu comprei Pro marido Um pacote de meia Pra ele Eu comprei só meia Porque eu não gosto De comprar nada Pra ele Que ele não esteja junto Porque ele nunca gosta, né? Ele sempre fala Não, eu vou trocar Então Meia não tem como Ele trocar Porque meia é básico Esse pacote Com seis pares Foi dezessete e noventa e nove Então pra ele Acabou que foi só meia mesmo Aí pra Luna ainda Eu peguei Pega a calcinha Combrida Tia Ana Vê se tá A brusa tá na sua cama Vê se tá dentro Do almoço da brusa Tá em cima Pra Luna Eu peguei Três pares Três pares De meia Um pacotinho Com três meias Esse aqui foi Dezessete Não, quinze reais Então cada meia Saiu por cinco reais Ó Uma tem detalhe de gatinho No calcanhar E a outra É um bichinho Que eu não sei o nome Acho que é uma vaquinha Uma vaquinha E uma Pode jogar Uhul Uhul E uma é preta Toda preta Então esse kitzinho aqui Custou Quinze reais São cinco reais Cada uma Tá bom Porque essa aqui Foi dez Também são cinco Cada uma Então a Luna Foram cinco meias Né E aqui são seis Pra mim e pra Vi Duas pra mim Quatro pra ela E assim vai E A Luna ganhou da minha prima A Luna vai fazer aniversário A Luna jogou alguns presentes Um dos presentes foi Minha prima deu um kit de calcinha Pra ela Deixa eu ver Esse aqui Ó Minha prima deu um kit de calcinha Pra ela Que é essa da LOL E eu tava junto Né Aí eu ia comprar pra Luna Ela falou Não deixa que eu pago Que vai ser um presentinho pra Luna Minha prima Sheila Que deu pra Luna De presente de aniversário Obrigado pelo presente A calcinha é muito bom Nessa idade Gente Nessa fase de Toda ela é suja Toda ela faz xixi sem querer É muito bom Ajuda muito E aí Eu comprei pra mim Pra Vitória Compramos uma Gente, é normal Vou mostrar calcinha Porque eu não tenho vergonha Quem é que não usa calcinha Não usa cueca Né mesmo Comprei essas calcinhas Assim, meia shortinho Foi R$11,99 Essa aqui é da Vi E essa é a minha Como eu vou diferenciar A da Vitória é um tamanho A minha é outro Né, gente Eu amo calcinha assim Bem confortável E eu gosto dessas calcinhas Que tem renda E pra mim Eu também comprei essa daqui Essa daqui foi R$11,99 Também A Vitória só quis uma Porque ela não gostou De nenhuma outra E ali na minha irmã Tava vendendo umas calcinhas Eu peguei essa Foi R$15 Meu marido disse Que é muito dinheiro Que eu tô comprando Mas eu amo essas calcinhas De renda Acho muito gostosa Pra usar Né, a Vitória usa Outras modelinhas Então a gente vai comprar Mais depois Isso Aí eu comprei Essa toca de alumínio Pra fazer hidratação No cabelo da Vi Foi R$2 Comprei um kitzinho Com duas tocas Pra banho Que é pra Luna Porque eu não lavo O cabelo dela à noite Só que ficou um pouco Larga aqui, ó Vou ter que pegar Onde eu sempre comprei Né, foi R$2 Mas eu vou comprar de novo Porque tá muito larga Na cabeça dela E aí eu comprei também Esse arquinho Pra Luna Que agora sempre vem Festa Junina Por mais que nós Não estamos saindo Não estamos fazendo nada Né A gente Pretende fazer só Como que se diz Festa Junina em casa Pra nós mesmos Aqui, né Né, de casa E aí eu comprei Um arquinho pra gente Uma porque tava barato Tava R$2,99 Depois eu vim Em outra loja Tava por R$10 O mesmo arquinho Mas a Luna já mexeu E ó Tá desfiando Passar um negócio Porque senão Depois eu vi O mesmo arquinho Por R$10 Então foi baratinho Só pra ela usar mesmo Comprei também Essa escorrinha de rosto Que faz tempo Que eu tava querendo Aí passa o sabão Aqui, né Líquido E aqui também E aqui é bem mais macio Tá velho Aqui é mais grosso Foi R$8 Foi bem baratinho Só pra mim Pra Vitória mesmo Lavar o rosto Que nós estávamos Eu tô sem muita coisa Sem maquiagem Sem alguns produtos Mas, né Tem que esperar, né Gente O dinheiro não ganhado Vitória comprou pra ela Um livro Que é o Diário de Anne Frank Foi R$20 Esse livro aqui Preparo o pineto Pra mim Esse livro aqui Ela assistiu o filme Eu falei pra ela Sobre o filme dele Eu acho muito interessante O filme Do Diário de Anne Frank E a Vitória acabou assistindo o filme E ela amou o filme E ela assistiu de novo E de novo E aí ela viu o livro E ficou doida lá Surtando na loja Mentira, gente Ela só mostrou Olha, mãe O livro do filme Eu falei Leva Excelente Ela está lendo E ela comprou pra ela também Esse É tipo Uma agenda de telefone Não precisa abrir Ela já escreveu, gente A coisa pessoal dela Então vamos Só vou mostrar aqui Aqui tem mais divisórias Ó E foi R$20 E foi R$20, tá? Essa aqui é coisa de vitória Até dali Que ela já tinha peitado E pra finalizar Eu comprei essa touca Pra Luna Achei muito lindinha Como está frio Foi R$24,99 Tem um detalhezinho De botão aqui E ficou bonitinha Na cabeça dela E pronto E pra finalizar Meu Eu comprei um brinquinho Que foi R$6,95 R$5,99 É um coraçãozinho Comprei um de bolinha E comprei três pulseiras Uma é essa daqui Que é um coração Elas são dois Coisinhas assim Foi R$12,00 Ah, mas essa aqui Eu já tinha mostrado Até nos outros Aí eu comprei essas duas Essa semana Que essa foi R$5,99 Que é um coração aqui E aqui Ela Aí eu fecho dela aqui Mas depois eu mostro Detalhadamente Foi R$10,00 É umas pedrinhas E aqui é um coração Então essas foram as comprinhas Que eu fiz esse mês Também pras meninas Que estávamos precisando Aí me ajudando com esse vídeo E é isso, gente Essas foram as comprinhas Que eu fiz esse mês E graças a Deus Deu pra comprar umas coisas Aí pra gente E me ajudando esse vídeo Eu vou falar sobre isso Falar onde dá a luna Porque faz tempo Que eu tô pra falar Sobre isso, né E eu não venho aqui falar Porque essa aqui Essas coisas aqui Isso aqui foi comprinhas também Mas não é minha, então É sobre o desfraude da luna Muita gente falou Dani, você não vai falar Do desfraude da luna Como que foi Então eu vou falar rapidamente Aqui como que foi Só pras mamães aí Que vai desfraudar os filhos Qual que foi a minha experiência A gente começou a desfraudar a luna Com Na verdade Com um ano A luna já arrancava a fralda Né, tudo E aí Antes dela fazer um ano A minha mãe deu o primeiro Pnico dela Que foi igualzinho esse aqui Só que era roxo com rosa Vocês viram aí Em muitos vlogs Aí minha mãe tinha dado O primeiro piniquinho dela Porque a luna já arrancava a fralda A luna não parava com a fralda Isso antes dela ter um ano E aí quando ela fez um ano Minha mãe falou Vou comprar o pnico Porque você saiu da fralda Com um ano Aí minha mãe falou Que quando eu tinha um aninho Eu já saí das fraldas Então um ano e cinco meses Um ano e quatro meses Não lembro Uma coisa assim, né Então ela falou Que a luna sairia cedo Porque eu saí cedo das fraldas, né Então a gente comprou pnico E fomos sempre trabalhando isso nela Mas a luna levou mais tempo Pra sair A luna saiu definitivamente Mesmo assim Da fralda Com dois anos e três meses Aos dois anos Ela já saiu Ela já não usava fralda Durante o dia Nem pra dormir Nem pra sair, né Ela usava ainda pra dormir Ela não usava nem pra sair Nem dentro de casa Com dois anos Quando foi com dois anos E três meses Ela pagou de usar pra dormir também Então ela saiu das fraldas Definitivamente com dois anos E três meses Como que eu fiz? Eu comprei Tinha o pnico Então a gente incentivava ela Mostrava pra ela Toda vez que eu vou no banheiro A luna vai atrás de mim Então ela via como eu fazia Ela que usava o banheiro e tal E uma das coisas que eu super indico É calcinha ou cueca, né Pros moleques De personagem, de desenho Porque isso chama atenção Então eu sempre comprei calcinhas Pra luna com desenho, ó Gatinho Aí tem aqui da Magali Da Mônica, né Tem de framengo Sempre comprei calcinhas Com desenho Pra que ela sentisse vontade De usar as calcinhas Ó Sempre assim No começo eu usei Essas mais basiquinhas Quando a gente começou Desfraude E depois eu fui colocando, né As mais bonitinhas Comprando as de personagem Ó Da Minnie Né Agora ela veio da LOL Então, ó Sempre calcinhas bem Ó Da Frozen Bem personalizada E isso sempre chamava A atenção dela Até hoje chama Que hoje ela vai na gaveta E ela coloca uma calcinha Do lado da outra E fica assim, ó Pensando qual que ela vai colocar Ela já escola as calcinhas Que ela quer vestir Na verdade Aluna escolhe tudo Até a roupa Tá? Então uma das dicas É você usar calcinhas Ou cuequinhas Bonitinhas Personalizadas Que isso chama a atenção deles E eles não querem Colocar fralda Porque eles querem Colocar, né Aquela calcinha bonitinha É uma outra coisa Não gritar com a criança Né Ter paciência Eu acho que ter paciência É fundamental Porque se a gente Ficar brigando Aí que eles vão fazer Nas calças, né Quando você estiver Desfraudando Já se prepara Pra lavar um monte De calcinha e cueca Aí Porque toda hora Eles fazem nas calças, né Toda hora Acaba escapando Então Quando eles pedem Eles já fizeram Né Era normal A aluna falar Xixi, xixi E quando a gente Ia ver Ela já tava Mijada Então é super normal Então tem que ter paciência Não adianta ficar gritando Porque se gritar Daí Eles vão se assustar E não vai fazer Então a minha dica É tenha paciência E Compre um monte Calcinha e cueca Porque suja muito E o pinico A ideia do pinico Bonitinho Né Porque chama atenção também Né, amor Meu marido É o câmera Amém Ele tá ali sentado Olhando pra mim O outro pinico da aluna Ele tocava musiquinha Então foi bom no início Porque ela ia lá Ela sentava Só pra ouvir a música Esse ele tem um lugar aqui Só que ele não vem O negócio Não toca Então o outro Ela ia sentava E apertava Só pra ficar ouvindo A musiquinha Né Então chamava bastante A atenção dela Então é uma super dica Pega um pinico que cante Né Aí agora Esse aqui É o segundo Toninho da aluna E ela ganhou E ela ganhou esse Essa semana de aniversário Da nossa amiga Né E ela escolheu Da mini Foi ela que escolheu Um pinico desse Tá na faixa de 50 reais Tá O outro também Foi nessa faixa E ele é bem bonitinho Eu acho que depois Ele serve como Se você não for usar mais Serve pra alguma coisa Porque tem uns pezinhos aqui Eu nem tinha visto E dá pra subir em cima Depois pra usar pra alguma coisa Apoio de alguma coisa Então é isso O pinico também Ajuda muito Você escolher um pinico legal Que chame a atenção Da criança Tá bom Então o pinico legal Que toca musiquinha Né As calcinhas Eu sempre deixo lenço No banheiro A luna A gente usa papel orgênico Tudo mais Eu sempre limpo ela Com lenço também Onde eu vou Levo lenço umedecido Né Então as dicas são essas É No começo Quando eu saí Eu colocava fralda nela Ela já tinha desfraudado Em casa Mas eu colocava Aí eu parei Porque senão Ia confundir a mente dela Né Em casa ela ficava sem fralda E pra sair Ela saia de fralda Aí a gente tava Até um dia no shopping E um menininho Fez xi bem na hora De ir no brinquedo Aí a mãe pegou ele Com maior patência Falou Não, vamos no banheiro Colocar de roupa E depois você veio brincar E ela tava com uma bolsa enorme Então ela saia Eu entendi que ela saia Com várias roupas E mesmo que ele mijasse Ela só tocava e pronto Né Então depois daquilo Eu pensei e falei Realmente Na hora que eu saia Eu tenho que sair com roupa Mais sacola Dentro da roupa Pra pôr a roupa mijada Mas não levar ela de fralda Aí eu comecei a trabalhar isso Na hora que a gente ia sair de casa Ela fazia xixi no banheiro Né Já corria no banheiro Na hora de sair E no caminho Eu ia falando E quando chegava no lugar Ela corria no banheiro também E aí foi onde eu consegui Tirar a fralda dela Quando a gente saia A Luna foi pra escolinha Nos primeiros dias Mandava levar ela de fralda E aí eu mandei ela de fralda Daí isso estava Confundindo a mente dela Porque ela ia pra escola de fralda E em casa ela ficava sem fralda E aí ela começou a regredir Né Começou a fazer xixi Toda hora nas calças E aí eu falei pra professora Que eu não mandaria mais ela de fralda Porque estava confundindo a mente dela Aí a professora falou Não, pode mandar ela sem E aí o mesmo esquema Na hora de ir pra escola Eu levava ela no banheiro A gente ia de ônibus Chegava na escola Eu corria Levava ela no banheiro E depois ela ficava lá E ela pedia pra professora Pra fazer Então ela não estava voltando Com roupa suja na bolsa Ela estava voltando sequinha Ela estava usando bem O banheiro da escola também Quando foi um mês atrás Ela deu uma regredida De novo Ela começou a fazer Muito xixi nas calças Mas aí a gente descobriu Que ela estava com infecção de urina E o médico disse que tinha a ver Né Como doía Tudo Ela ficava prendendo Quando ela não aguentava mais Ela fazia E aí a gente percebeu Que ela fazia toda hora Toda hora E aí ela tomou a medicação Tomou o remédio E sarou E aí ela voltou A fazer no banheiro Então tem tudo isso Tem que ficar sempre de olho Tomar cuidado E esse tempo atrás Aí ela começou a fazer na cama Por conta dessa infecção Por conta dessa infecção Ela voltou a fazer na cama Coisa que ela não fazia E aí eu voltei Alguns vlogs aí Anteriormente Vocês viram Eu comprei fralda Pra ela dormir de fralda Porque tá frio Não dá pra ficar lavando Cobertor toda hora E mesmo colocando Aquele protetor Por baixo dela Ela acabava mijando muito E vazava Então não tava dando certo Aí eu voltei Pro fralda à noite Mas já faz mais de quatro noites Que ela tá acordando seca Então daqui a pouco Ela já sai de novo Mas de dia ela não usa Pra sair ela não usa E só tá acontecendo isso à noite Por conta da infecção que ela teve Mas a Luna desfaldou super bem E a Luna aprendeu a falar rápido Então ela falava xixi, xixi E corria pro pinico Então foi muito fácil Porque ela também aprendeu a falar rápido Então essas são as dicas Tenha paciência Incentive Quando você for no banheiro Leva com você Mostra que a criança Estava olhando E quer fazer igual O detalhe do toninho Porque nós temos o toninho ainda A Luna vai completar Há três anos esse mês E por que que ela ainda usa? Ela faz o xixi no banheiro O xixi dela é no banheiro Mas o número dois O cocô ela não faz no banheiro Não faz no vaso sanitário Não tem jeito Ela faz o cocô só no pinico Se a gente tiver na minha mãe Ela segura Ela só faz xixi Se a gente vai na minha irmã Ela só faz xixi Porque o número dois Ela só faz no pinico Aí a gente ainda tem isso, né? Quando a gente dorme na minha irmã Ela acaba não aguentando E aí ela faz No último caso Ela acaba fazendo Mas ela faz o número dois no pinico Por isso que ela ainda tem o pinico Como eu ia comprar esse mês um novo Porque o dela tava muito feio Ela ganhou de aniversário Por isso que ainda tem o toninho Mas ela faz xixi no banheiro normal De tanto ver a gente fazer Ela faz E tem também aquelas tampas, né? De vaso sanitário Eu nem vou pegar Mas a Luna tem É a almofadadinha Eu paguei R$19,99 E fica também no banheiro Quando ela vai fazer xixi É só colocar lá e sentar ela, né? Então tem tudo isso Use tampa bonitinha Use pinico bonitinho Calcinha e cueca personalizada Que isso ajuda Que eles tenham interesse Em sair das fraldas E a fralda incomoda Na verdade a Luna Antes de um ano Desde bebê Ela arrancava a fralda A gente pegava ela sem fralda Com a fralda toda aberta Então a gente percebia Que ela não gostava De ficar de fralda Tem os vlogs De quando ela ia para bebê Que eu deixei ela sem fralda Ela ficava em cima do protetor Porque ela não queria ficar de fralda Então acho que foi isso Que foi até mais fácil Desfraudar ela Então eu tive um desfraude Assim bem mais fácil Não foi tão sofrido A gente sofre uma vez ou outra Que nem foi a questão Da infecção de urina, né? Uma vez ou outra Tá frio Ela acaba fazendo Mas é normal, né? Ela ainda vai fazer 3 anos Então é super normal Ela ainda soltar uma vez ou outra Mas ela desfraudou super bem Então essas são minhas dicas Essa foi a minha experiência Eu não tô falando Pra você fazer igual Faça do jeito que você achar melhor Do jeito que tá dando certo Pra você Eu apenas tô falando O que deu certo pra mim As dicas que eu daria Pra se alguém quiser seguir Que são essas A questão de paciência Toninho, calcinha, né? Tudo bonitinho E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Das nossas comprinhas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo do desfraude Da Luna demorou um pouco Então a Luna desfraudou Com 2 anos e 3 meses Totalmente assim Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça de dar um curtir Pra ajudar na divulgação Compartilhar isso Se inscrever no nosso canal Pra que ele venha a crescer Então fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau